A tentativa de homicídio contra Denise Silva ocorreu em novembro de 2014 no estacionamento de uma academia no centro da capital. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. A socialite Marceline Schumann é apontada como o mandante do crime que teria sido motivado por ciúmes a partir de um triângulo amoroso entre a vítima acusada e um empresário da capital. Além de Marceline, outras quatro pessoas acusadas de participação no caso também seguem presas e serão julgadas pelo Tribunal do Júri. O processo que está com o juiz Mauro Antony, da terceira vara do Tribunal do Júri, ainda aguarda um laudo do Instituto de Criminalística. Mas mesmo assim, o julgamento está marcado para o dia 1º de junho.